Esta educadora que dá aulas de língua portuguesa há mais de 10 anos veio até o batalhão da Polícia Militar para fazer a inscrição para ser professora para o curso de soldado. Para ela é um grande desafio ensinar os futuros militares. Uma nova experiência, eu dava aula de arte também, nos últimos anos foi aula de arte, para ensino fundamental e médio, a última escola foi o SESEC de Caldas, e eu vi como uma nova experiência, muito interessante para mim. O militar Leandro está há 4 anos na corporação, ele entrou para a polícia sem nenhuma influência, além de gostar da profissão, só vê vantagens ao trabalhar para a comunidade. Veio de uma carreira estável, uma carreira sólida, promissora, é uma instituição séria, então, futuro para a família, garantias, isso tudo é uma coisa muito interessante. A última formação para soldado realizada aqui em Poços de Caldas foi há 20 anos. O curso será ministrado aqui no 29º Batalhão da Polícia Militar, que fica na Zona Leste da cidade. As vagas são para professores de diversas áreas. A última turma de soldado foi a de Sandra. Na época formaram mais de 100 soldados. Foi muito bom que foi aqui em Poços mesmo, isso já facilitou muito, porque se fosse em outra cidade, talvez eu nem tentaria entrar para a Polícia Militar. A inscrição é gratuita e o curso terá duração de nove meses. São 33 disciplinas previstas nesse concurso que nós estamos fazendo temporário, para professores, para ministrar aula no curso de soldados. Desses, alguns são exclusivos de militares, são matérias voltadas mais para a área nossa, área operacional. E muitos deles são voltados para professores civis, em diversas áreas. Então, a gente tem na área de Direito, a gente tem na área de História, na História da Polícia. A capacitação para soldado começa em julho e vai formar 90 candidatos. O edital está publicado no site www.pmg.mg.gov.br.apm. Porém, volto a reafirmar que, caso o candidato tenha dificuldade para estar acessando, é só fazer o contato que a gente disponibiliza, envia via e-mail, da melhor maneira que a pessoa achar, pode trazer um pendrive, a gente salva. Obrigado. 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 Obrigado.